Me arrola, vai em você Me arrola, vai em você Me arrola, vai em você Vai, 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 vai Me arrola, vai, vai Vou a nossa escola, vou a nossa As amostas, me arrola, vou a minha Me arrola, vai em você 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 Música 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 Mais uma, repete ao novo, família X Boys, ó. Como é que eles estavam fazendo ontem? Menina gostosa, toda trabalhada Portando a mãozinha no chão E o cheiro é que é outra cara Menina gostosa, toda trabalhada Portando a mãozinha no chão E o cheiro é que é outra cara Menina gostosa, toda trabalhada Portando a mãozinha no chão E o cheiro é que é outra cara 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 O que é isso? Menina gostosa, toda trabalhada Botando a música no chão e o xerefo na cara Menina gostosa, toda trabalhada Botando a música no chão Bota a mão no chão, mãe Bota a mão no chão, bote a mão no chão E o xerecão na cara Passa a resposta, faz o xerecão Xerecão no chão, xerecão no chão Xerecão no chão, xerecão no chão Xerecão no chão, xerecão no chão, xerecão no chão Xerecão no chão, xerecão no chão, xerecão no chão, xerecão no chão Bota a luz lá no chão E me dá as forças Toda trabalhada Bota a luz lá no chão E me dá as forças E o cheiro é tão rara Bota a bolinha, bota o cheiro é colar Bota a bolinha, bota o cheiro é colar E o cheiro é colar A luz lá no chão E a luz lá no chão Serei colar 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 E aí, Ana, um abração logo pra quem aqui no Facebook, agradecer hoje aqui aos gravadores, a Rony, com incidência, tranquilo, CDs, moral, tá aqui também, aí lá gravações. Lange de Cal, bloco Papacana. Bloco Papacana, Lange de Cal, eu vou voltar em janeiro, pronto. Também, deixa eu mandar um abração ao Pai Luke também, rapaz, tá demais, viu? Alô, bebinho. Eita, pai, também tem toda rapaziada aí também nas cedeiras do mel. Alô, Aninha, melhor brincadeiro. Pronto, vamos embora. Deixa eu ajeita aí, Nelson. Vamos lá, vamos mandar um abraço ao Pai Luke aí. E aí, como é que é? Quem? Adriana Pé de Gal. Adriana Pé de Gal, cadê você? Cadê você, Rafael? Pode vir, eu tô esperando. Tiago Rodrigues. Tiago Rodrigues. Alô, Celote, cadê, tá ali? São louros, a loura, 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 a loura. E aí, Nelson, quero um ponto aí? Renê do Vasco também tá aí, Renê do Vasco. Rony, pessoal da Pai Reproduções também, alô, rapaziada também de Salvador, Bahia, Brasil. E aí, Renê do Vasco também tá aqui, Renê do Vasco. Obrigado, Gl� that's a Loura, a loura, a loura, a loura, a loura, a loura. Cadê, Danilo? As 19? Tu passou a tarde comprando, que eu dou saber, as 19? Cadê? Tu passou, a tarde tava comprando, as 19, cadê? As Lótico? O cara é de tarde, ia trazer. O cara é de tarde, ia trazer. Daniels? Cara não, susceta aí, Calleiro. A tua mulher aqui. Já? A tua mulher tá com raio. Tá? Tá com raio. Tá com raio, minha. Sou cabaceiro, amigo velho. Quem tá assistindo? A dona Zélia. A dona Zélia tá assistindo? A dona Zélia, meu garoto. A dona Zélia, meu garoto. A Zélia! A Zélia que é mídia. A Zélia que é mídia. Tamo junto. A Zélia. A Zélia, meu garoto. A Zélia, meu garoto. A Zélia. A Zélia. E aí, Nelson? Como é que é? É, fica aí. O bando da falsa. E aí E aí Trocou já Tá trocado É sério Já tá trocado Mas pode botar uma coisa Olha lá Ainda tá ouvindo, ainda tá aí lá Vai, vai, bora pro Danilo É bom assim, vai lá Olha lá de novo Tu já pegou? Já pegou? Tá pegando Tá o que? Tá pegando aí, tá? Tá foco Tocando a boca no chão Tocando o xerecão Passa gostosa Passa o xerecão Xerecão da cara Xerecão da cara Xerecão da cara Xerecão, xerecão Xerecão da cara Xerecão da cara Xerecão da cara Xerecão, xerecão Xerecão da cara 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 É, ai meu, ai não bling bling não, comece pra novo, comece agora Sua bunda se mexe, acompanha o som 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 Se inscreva no canal Sua bunda se mexe, acompanha o sol 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 O rei do Iphone Ripa de uva ensina A dancinha do leão Vai na cruz na luta A batata do chão Ripa de uva ensina A dancinha do leão Você vai me chamar luta Vai na cruz na luta E senta levanta a luta Que tira a gira Que tira a gira Que tira a gira Senta levanta a luta Vem com ele Vem com ele Vem com ele Só temos a saída, sem dar pra dar pra cá Vem lá! Sumiu! A tua é a gente ensina, a minha cena no verão Você vai me secular, a tua vida é uma noção Você vai me secar, você vai me secar, você vai me secar, você vai me secar, você vai me secar Você vai me secar, você vai me secar, você vai me secar Você vai me secar, 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 você Vamos lá. Seita, levanta, levanta. Seita, levanta, levanta. Seita, levanta, levanta. Seita, levanta, levanta, levanta. E aí tá começando já a pegar essa música e a gente já lançou ela semana passada. E aí tá uma aposta nossa. Aí pro verão tá começando. As donas já estão aí. A joia está aí. As donas estão aí. O que é que tu tem com a joia, me diz aí? O que é que tu tem com a joia? Qual é que tu é apaixonado? A que... Ah... O Pikachu tá acertado nessa cadeira aí, eu levantei pra ele acertar, ó. Todo dia ele posta uma foto de você, Joyce. O grupo tá bom. Todo dia. Pikachu chegou. Pikachu chegou. Não pode ter certeza coisa que eu não sou de brincadeira não. É. Só trabalha com verdades. Chufila é. E aí, Jeffinho? Ó. Isso aqui é uma música minha. A música é nossa. E é uma aposta nossa pro verão. Vamos dar uma música que se chama boquinha, 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 boquinha de aparelho. Na gala dele Vai, Gominho Quer ficar comigo Quer me dar um beijo Abaixa devagar Com a boquinha de aparelho Quer ficar comigo Quer me dar um beijo Abaixa devagar Com a boquinha de aparelho Com a boquinha de aparelho Com a boquinha de aparelho Abaixa devagar Com a boquinha de aparelho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.